Oi, eu mesmo sou o Cássia das Dias Normais, aqui de paraqueles, umas crepas da loucura tempera da sua vida Iniciando aqui mais um vlog pra vocês, mais um dia Agora sim, gente, real oficial, os últimos dias, grávida Eu vou posicionar vocês bem aqui Porque a gente tá tomando um cafézinho Voltando no que eu tava falando, a gente tá aqui fazendo um cafézinho da tarde Na verdade, café sem café, né, que eu vou tomar toda E eu vou iniciar esse vlog pra vocês Olha o barrigão Hoje eu estou com 38 semanas e um dia E sim, gente, mas ele pode nascer a qualquer momento Eu fui fazer minhas unhas Se a bonita resolver nascer Pelo menos eu tô com a unha no pé prontinha Daqui a pouco eu mostro pra vocês o tanto que ficou lindo Porque, olha, tava tenso, tava precária a situação É outra coisa que eu vou fazer daqui a pouco Vou mudar a minha mala E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou mudar nela Como que eu vou deixar, já vou deixar tudo pronto Inclusive o Michael não arrumou a mala dele ainda A menina vai dar as caras no portal E ele catando as coisas E enfiando tudo na mala Olha, vamos tomar um cafézinho Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores Mais um dia Menos um dia grávida, né Hoje é quarta-feira E hoje eu tenho que fazer exame Eu não sei se eu contei pra vocês Mas ontem eu acordei cedo Pra fazer exame E o que que eu fiz? Tomei café e fui Linda e plena Isso, simplesmente Não lembrei Que não pode Só isso aqui tomei Tá ótimo Tá ótimo aqui Simplesmente não lembrei Que tem que ser de jejum e tal Daí quando eu cheguei lá A moça me disse Que não, porque fazer os exames Que é o tará No resultado Enfim, voltei pra trás Aí o que acontece? Ela me deu O coletorzinho de urina, né Pra já levar Eu acordei e não lembrei Fiz xixi Não fiz o xixi No lugar certo E aí Amanhã Eu coleto E Michael leva lá É o jeito Olha aí a bagunça Do quarto Mila chegou aqui agora Pra limpar a casa Super cedo E eu botei Esse vestido Isso aqui Que tá um pouco frio E eu tô com Um cindelinho Dos meus pés de pão Eu tenho roupa pra todo lado Toalha pendurada Achando que Mael Ia nascer no calor O tempo resolveu mudar Tá aqui mesmo, né minha moça? Tá mesmo Resolveu mudar o tempo Estamos indo Sobrar mais um pouquinho Tirem de sangue Cipurada E Amanhã Eu tenho que acordar cedo de novo Oh Deus É sério Hoje eu vou dormir à tarde Não sei o que aconteceu Quais horas é todo dia Gente Michael gravou pra vocês Fazendo a coleta Amanhã Eu tenho que trazer A urina Que eu falei pra vocês Que eu sou meio Desorientada Que eu sou meio E aí Que eu sou meio Bom dia Bom dia meus amores, mais um dia de consultas e exames e acordando cedo novamente Ontem eu nem bloguei o dia de ontem pra vocês, mas já estamos no outro dia Passando aqui rapidinho pra mostrar o louco pra vocês porque eu já tô um pouco atrasada Olha, hoje eu coloquei esse vestidinho preto Gente, o café de hoje vai ser um bozinho contadinho Vai ser mais rápido Gente, eu tava um pouco atrasada, então eu não consegui mostrar muito aqui no vlog Porque eu tive que passar em outro lugar pra deixar a minha coleta Pra fazer exame E agora que eu tô indo pra consulta Hoje é a consulta com o anestesista E eu não faço ideia de como que vai ser lá A gente tá indo agora Olha, esses dias todos A gente tá acordando cedo Essa semana Tá saindo assim uma correria Mas em compensação, eu durmo a tarde toda E é por isso que eu não bloguei nada pra vocês durante a tarde Porque eu literalmente capotei Mas basicamente na segunda eu acordei cedo Na terça, na quarta e na quinta Amanhã, até o momento, não tenho nada pela manhã E aí eu vou conseguir descansar Só no sábado que eu tenho Que eu teclada cedo novamente Enfim, gente É babado Na segunda eu nem lembro Ah, na segunda eu tive pré-natal Na terça eu acordei pra fazer exame Não deu certo Aí na quarta eu acordei pra fazer os exames de verdade Que deu certo E hoje Pra consulta E é isso Pronto, gente Acabei de sair Da consulta Com o anestesista E agora a gente vai em um outro lugar Que é uma outra novidade que vocês vão ficar sabendo futuramente Mas a gente tá indo lá agora E eu vi vocês comentando Que eu tô muito tensa nos vídeos Mas gente, como que não fica tensa? Qualquer minuto essa criança pode nascer Tá tudo organizado Tudo planejado Pra acontecer uma cirurgia Não tem ser humano no mundo Que não fica tensa Então Eu já sou ansiosa E ainda Vivendo tudo isso Não tem como, né? Já deu tudo certo Gente Já fomos no lugar Que eu falei que ia Não podia mostrar pra vocês Mas vamos lá Tô tirando isso aqui Que já esquentou Hoje tava bem frio Mas é que a gente esquentou Aí Eu tô morrendo de fome Vamos almoçar Gente, nós passamos no mercado Trouxemos algumas coisas Vou puxar rapidinho aqui pra vocês Eu peguei Uma balinha de goma O Michael pegou uma Forra Pegamos algumas coisas Pra fazer lasanha Que não tem aqui em casa Então O macarrão De lasanha Peguei essa farofa Que eu vou comer agora Queijo e presunto Também pra lasanha Aí aqui dentro Eu peguei duas lixas Que eu tava sem E aqui é um absorvente noturno Que eu vou colocar Lá na minha mala também Caso precise Não sei se eu vou usar Mas comprei Gente, o almoço Já estava pronto Vou mostrar pra vocês Feijãozinho Saladinha Arroz Bisteca Eu acho Não sei Purezinho E a farofa que eu trouxe Ela já tinha deixado O almoço pronto Agora eu vou comer Com o suco Que eu estou morrendo Oi meus amores Bom dia Já estamos no outro dia Nossa, eu vloguei O único vlog Praticamente a semana toda Porque foi picado, né? Mas é como eu já expliquei pra vocês Esses dias eu tava Tendo muito compromisso Pela manhã E acabava que é a tarde Oi, Lua! E acabava que é a tarde Eu não fazia nada Só dormia E foi exatamente isso Que aconteceu ontem Nós fomos lá na conta Tocando anestesista E aí quando eu cheguei Eu fui dormir Eu almocei Mostrei pra vocês E dormi a tarde inteira Quando eu acordei Eu trabalhei um pouquinho E depois a gente veio pro quarto Tomamos um banho Ficamos assistindo E dormimos Enfim, estamos no outro dia Hoje é sexta-feira Dia Dois Isso Sexta-feira Dia 12 de agosto E Gente, volta muito pouco Pra essa criança Nascer Vocês estão entendendo Eu tô assim Tipo, contando Os dias Vocês não tem noção Mas enfim Hoje eu não tive Nenhum compromisso De acordar cedo Então eu acordei Mega tarde Tipo, já é mais de Duas horas Eu tô pensando Em fazer Uma lasanha Pra gente Comer Mais tarde Mas aí Se eu fizer Eu vou mostrar Aqui pra vocês Nesse vídeo E é isso Tomei café Mesmo Com a dentada Tomei café E agora eu vou dar Uma trabalhada Hoje é sexta-feira Já falei Vou dar uma trabalhada Ali E depois a gente Vai começar Ah, outra coisa Gente, o Maiko Já escolheu O presente dele Do Dia dos Pais Eu vou postar Lá no meu Instagram Que é esse aí Que tá aparecendo Na tela No Dia dos Pais Eu vou liberar Pra vocês A fotinha Do que é Que ele escolheu Mas a mesma dica Que eu dei lá No Instagram Eu vou dar aqui Pra vocês É mais caro Que um iPhone 13 Que algumas pessoas falaram Olha, é um iPhone 13 Não, é mais caro Que um iPhone 13 E mais barato Que um carro Que alguns carros Na verdade E é isso, gente Soltei aí E fica no ar Pra vocês chutarem Aí nos comentários O que que ele ganhou De presente Do Dia dos Pais Gente, o vlog Maiko administrando Um vlog é ótimo Eu não, você Ele só lembra de gravar Quando eu digo grava É porque não tem Muita coisa interessante Pra mostrar Olha, são Meia noite já, né? Gente, olha o tamanho Dessa barriga Toda contraída Eu tô aqui fazendo Meu lanchinho da madruga E a gente vai Trocar a mala Pra quem não viu O vídeo da mala da mamãe Eu coloquei tudo naquela ali Mas só coube as minhas coisas E Maiko não coube Então a gente pegou Essa outra mala aqui Que ela é maior um pouco A gente vai trazer tudo pra cá Pra levar as minhas E as de Maiko juntos E aí E aí E assim ficou pronto. Gente, aqui na minha parte, pra quem não viu ainda o vídeo da mala, vão lá pra vocês verem detalhado. Mas ficou aqui as duas toalhas de corpo e de rosto, aqui é o roupão, aqui tem os pijamas, as camisolas, aqui ficou roupas íntimas, isso aqui é de amamentação, aqui é pra sair da maternidade. Se eu comprar, se eu trocar, comprar outra roupa, aí eu tiro aqui e põe na outra. Enfim, aí fica aqui, ó, tudo no saquinho, porque fica mais fácil de organizar. Aqui são as calcinhas descartáveis, o chinelite que eu vou usar, aí aqui é uma necessaire de maquiagem. Nessa necessaire aqui é de produtos de higiene, então eu coloquei escova, doadorante, sabonete, tem absorvente pra seios também aqui dentro. Então já fica tudo aqui, ó, vou tomar banho, é só pegar necessaire, que já tem tudo. E aqui também tem algumas maquiagens básicas, eu mostrei tudo pra vocês no vídeo que eu tô levando, tá? E é isso. Prontinho, gente. O bom é que aqui fica tudo meu e dele, não vai precisar de mais uma mala. Vai colocar tudo aqui. No quarto de Maelle. Aí já tá tudo separado. Porque se precisar sair na agonia, na correria, já tá aqui, ó, as bolsas dela, as delas essas duas, a nossa essa, e também vamos levar a almofada de amamentação e a cadeirinha. Então já tá tudo aqui separado, é só pegar tudo e pôr dentro do carro. Bom dia, meus amores. Estamos já no outro dia. Maicon tá processando ali ainda. Meu Deus do céu. Tá calor, viu? A coisa é maluco de calor. Desligou o ar. E parece que eu tô dentro de um forno. Eu tô no banho agora. Pra acordar pra vida. E olha esse reinado aqui, ó. Que falta dias pra terminar. Gente, saí do banho. Já tô aqui pronta. Vou deixar pra vocês o lookzinho de hoje. Eu coloquei essa calça jeans. Ela tá caindo um pouco aqui na cintura. Porque como eu comprei o número maior pra entrar em mim, a cintura ficou um pouco larga. Mas dá pra usar. Daí eu coloquei com a papete. Que não tá focando. E não era bagunça lá atrás da cama, né? Enfim. Gente, acabei de chegar aqui. Nossa, mas ele tá fazendo... É remenenso dela, né? Quando eu vou gravar ela, tchau. Ela está me achando com cara de trouxa. Tá achando que eu sou trouxa. Enfim, segurei. Gente, hoje é dia do exame de covid pré-operatório. Nunca fiz exame de covid na minha vida, meu Deus do céu. Gente do céu. Que exame, viu? É bem rapidinho. Mas não vou mentir que não incomoda. Incomoda demais. Eu chorei na hora. O Michael gravou aí pra vocês. Eu fiz ele pra pouco. O resultado sai... Cinco anos. Gente, eu acredito que eu finalize esse vídeo. Hoje. Aqui com vocês. Hoje é sábado. Não sei se eu já disse a vocês. Mas já tô em casa. Tirei a roupa. Coloquei o meu pijama. Que eu não sou obrigada a ficar desconfortável. E conversar umas coisas aqui com vocês. Eu cheguei e a gente foi fazer as fotos do presente de dia dos pais de Michael. No Instagram tá todo mundo achando que o presente de dia dos pais é a Maele nascer no dia dos pais. Só que não é. Enfim, é outra coisa. Se você quiser saber, você corre lá no vídeo. Ou no... Você corre lá no meu Instagram. Que tá aparecendo aí na tela. Porque eu acredito que esse vídeo saiu hoje no sábado. Então ainda não posso mostrar pra vocês o que que é. O Michael saiu pra cortar o cabelo. Aqui, gente, já tô de pijama novamente. Olha o tamanho do barrigão. A casa tá toda limpinha. Que a gente saiu e Mila ficou aqui. Organizando tudo. Tudo organizadinho. Cozinha também. Tudo limpinha. Enfim. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho. Pra responder uma das perguntas que vocês mais me fazem. Que é, Kaila, como você consegue trabalhar no conforto da sua casa e faturar tanto, conquistar tanta coisa com pouca idade. E, gente, pra quem não sabe, nós vivemos de internet há dois anos, exatamente. E desde que eu descobri que dava pra trabalhar com a internet, a minha vida mudou assim completamente. Só pra vocês terem uma noção, eu consegui montar todo o enxaval da minha filha. Eu comprei o meu carro, comprei o meu primeiro carro aos 17 anos. E esse aqui é o meu faturamento só nos últimos sete dias, trabalhando sem sair de casa. E diferente do que muita gente pensa, não tem nada a ver com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube. Não tem nada a ver com gravar vídeos. Não precisa ter seguidores. Não precisa aparecer. Você só precisa ter força de vontade e um celular pra trabalhar. Então, se você quiser saber um pouco mais como funciona o meu trabalho. Como que faz pra começar nesse trabalho que mudou a minha vida. Clique no primeiro link da descrição que eu vou te explicar. Porque além de ganhar dinheiro com a internet, eu tenho um time de mais de mil alunas. Mamães, mulheres, que eu ajudo todos os dias. Simplesmente mostrando o passo a passo que eu fiz pra começar a faturar tanto na internet. Então, não perca tempo, não. As oportunidades, elas batem na nossa porta apenas uma vez. E essa tá batendo na sua porta. Baixa você clicar que eu vou te explicar tudo como funciona esse trabalho. Gente, vou almoçar aqui rapidinho pra mim conseguir responder o meu WhatsApp. E depois ir descansar um pouco pra poder conseguir ir pro salão de boa. Gente, olha a hora que eu lembro do vlog. Já fui arrumar o cabelo. Tá aqui prontinho. Eu vou mostrar pra vocês qual foi o presente do Dia dos Pais de Maicon. E já finalizo esse vlog. Amor. Oi, gordinho. Cadê tu? Vai lá mostrar o seu presente do Dia dos Pais. E... Tcharam! Uma bicicleta! Lua, macho. Vai. Mostra. Gente, que presente do Dia dos Pais. Que presente, hein, Lua? Aprendam. Quero ver o presente do Dia das Mães. Eu quero ver qual será o presente do Dia das Mães. Amanhã, no caso, hoje, que tá saindo esse vídeo, é o Dia dos Pais pra vocês, né? Mas pra gente é só amanhã. Toma, mostra o seu presente. Não tem que ser nada, né? Então, como vocês podem ver, é uma moto. É uma CB300R. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.